Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já estão aí descansados, já aproveitaram esse momento já para ir ao banheiro, tomar uma água. É muito importante, viu, nos mantermos hidratados. Almoçaram aí? Quem não almoçou ainda? Ou fizeram um lanchinho? Quem já almoçou e já estava aí com uma certa fome, né? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de matemática e ciência da natureza, né? No nosso primeiro momento nós tivemos aula aí de matemática e ciência da natureza dessa área, porém voltado aí para ciências da natureza e agora nós teremos aí na área de conhecimento matemática e ciência da natureza, mas voltado para disciplina matemática, certo? Neste momento nós iremos estudar aí, a gente vai explorar, né? As diferentes medidas e aí como é que as medidas elas estão presentes aí no seu dia a dia? Em que momento vocês conseguem observar aí a presença das medidas? As medidas no nosso cotidiano. A gente, além de medir tudo isso aqui que a gente tem aqui nessa imagem, a gente também costuma medir o tempo, né? O tempo também é uma forma de medida. Só que hoje nós vamos falar mais sobre o volume e sobre a massa. Então, como é que a gente costuma aí utilizar essas medidas no cotidiano? Você já parou para pensar de que maneira as medidas de capacidade estão presentes na nossa vida? Para que elas servem? E qual a importância aí dessas medidas? Quando é que a gente utiliza aí as medidas? Quando você vai tomar um remédio lá, que a mamãe vai colocar para vocês, geralmente xarope, né? Vem um copinho, né? Que é um medidor, né? Ali é uma forma de medir? É sim, porque ali vai estar medindo, neste caso, o volume, né? Ali, quantos ml você deve tomar. Quando a gente vai comprar um refrigerante, embora não seja tão saudável, né? Mas a gente costuma fazer isso, a gente fala, ah, eu quero um refrigerante de um litro, quero de um litro e meio, eu quero de dois litros. Ah, já tem um refrigerante de dois litros e meio, três litros, não sei. Mas a gente costuma comprar a partir da medida. Quando a gente vai comprar um açúcar, um feijão, um arroz, a gente também compra aí a partir da medida. Quantos quilos de arroz, quantos quilos de feijão, né? Quantos quilos de açúcar, a gente costuma utilizar medida. E quando a gente vai fazer uma receita, nós utilizamos medidas? Utilizamos sim, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um café, geralmente a gente coloca um litro de água, a gente coloca cinco colheres de açúcar, colheres de sopa, né? E coloca quatro colheres de café. Quando a gente está fazendo essa receita, nós vamos utilizar aí as medidas também, né? E aí a gente pode fazer essa medida, quantas chifras, quantas colheres, né? Colher de sopa, a colher de sal, a gente pode utilizar o copo, né? Para poder fazer essa medição. Tem um copo medidor também. A gente pode utilizar o próprio litro aí para poder fazer a nossa receita, né? Então as medidas, elas estão presentes no nosso cotidiano o tempo todo. Tudo que a gente vai produzir aí em relação à alimentação, a gente utiliza medidas, né? A gente tem outros tipos de medidas que a gente utiliza também, que é quando, por exemplo, a própria medida do tempo, né? Quando a gente vai também medir a gente para saber o nosso tamanho e tal, mas a gente está falando sobre medidas de capacidade. Medidas de capacidade é diferente. As unidades de medidas são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume, certo? Quando a gente vai falar sobre o comprimento, o tamanho, a capacidade, né? Quanto é que suportaria ali, por exemplo, quando a gente pega uma vazia e a gente quer saber quantos litros de água dá dentro daquela vasilha. A gente está falando sobre capacidade, né? A massa, o tempo, o volume, tudo isso aí se trata de medidas. E hoje nós vamos trabalhar volume, massa e capacidade, certo? Massa e volume são grandezas distintas, são grandezas diferentes e que se relacionam pela densidade dos corpos. O volume é o corpo e o espaço que ele ocupa. Nesse espaço pode haver mais ou menos massa de acordo com sua densidade. Ai, Pró, que confuso! Eu não entendi nada. Como isso? Como é que elas se relacionam? Como assim? É volume, é o espaço que ocupa? Isso, o volume é o espaço que esse corpo ocupa. E, de acordo com a densidade, pode haver mais ou menos massa. Por exemplo, se eu vou encher este copo, eu vou colocar dentro desse copo aqui água, por exemplo, né? O local, o espaço que está ocupando aqui, eu vou falar sobre volume. Qual o volume que, nesse caso, esse copo aqui suporta, de acordo com o espaço. Mas, quando eu vou falar sobre a massa, por exemplo, quando eu pego aí um quilo de chumbo e um quilo de açúcar, esse um quilo, eu estou falando sobre a massa, né? Quando a gente coloca ali dentro da balança. Mas, se eu pego um quilo de chumbo e um quilo de algodão, o volume de algodão deve ser maior para ocupar o quê? Para que tenha a mesma massa do chumbo, né? O chumbo, a gente utiliza o termo, pesa mais do que o algodão. Então, nós necessitamos de um volume maior de algodão, né? Para que tenha esse mesmo peso, vamos dizer assim, essa mesma massa, na verdade, que o chumbo. Então, para medir substâncias líquidas, podemos utilizar o copo medidor, que possui escalas de graduação diferentes às grandezas de massa e capacidade. Então, geralmente, vocês já viram esses copinhos aqui? A gente tem aqui um copinho que vai definir aí quanto de açúcar é preciso, né? Para que tenha certa medida aí em gramas, farinha, arroz. Isso porque a massa, ela varia, o volume de massa varia, vai variar, né? Então, por exemplo, o açúcar, ele pesa mais do que a farinha. Vamos dizer, a massa, ele é mais pesado do que a farinha. Por isso que o volume de farinha deve ser maior para ocupar 50 gramas, por exemplo. Tem esse outro copo medidor aqui, que a gente usa para indicar xícaras, né? Quanto das xícaras. Tem esse outro copo medidor aqui, que ele já está em ml, né? Tem até 500 ml, que a gente vai medindo. Se você quer 100 ml, 150 ml, 200 ml. Esses copos, eles são utilizados aí para fazer receitas, né? Para que a gente consiga aí medir os ingredientes que a gente vai utilizar na produção de algum alimento. O volume determina o espaço ocupado por um corpo ou objeto. Aí a gente vai estar falando sobre volume. E eu trouxe aqui para vocês um vídeo onde nós vamos falar sobre a capacidade massa. Estimando capacidade massa. Vamos aqui assistir para que vocês possam compreender melhor aí este assunto. E daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a estimar capacidade. Mas antes disso, nós precisamos entender o que é capacidade. E para isso, precisamos saber o que é volume. O volume nada mais é do que a medida de espaço ocupado por um objeto. Por exemplo, digamos que nós temos um copo aqui. Esse copo, ele tem um volume. Afinal, ele ocupa um pedaço do espaço. Quando eu estou falando espaço, eu estou falando em tudo que está ao nosso redor. E essa mesa que eu desenhei aqui também, ela tem um volume. Ela ocupa um pedaço do espaço. Agora, o que é capacidade? A capacidade nada mais é do que o volume interno de um recipiente. Ele tem a capacidade de reter as coisas em seu interior. Então, ele tem um volume e uma capacidade. Agora, essa mesa aqui tem um volume, mas não tem uma capacidade. Afinal, ela não tem um volume interior. Então, a capacidade nada mais é do que o volume interior de um objeto. E existem diferentes maneiras de se medir essa capacidade. Enfim, eu posso medir a capacidade de um objeto de um jeito. Você pode medir de outro. E é por isso que existem as unidades de medida de capacidade padrão. Elas servem para mim, para você e para todo mundo. E a principal delas, você provavelmente já ouviu falar, que é o litro. Enfim, existem outras. Mas o que eu quero fazer nessa aula é utilizar medidas não padronizadas e que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui nós temos a receita de um bolo da vovó Juju. E é um bolo delicioso de chocolate. A vovó Juju anotou o seguinte. Para fazer esse bolo, você precisa de 200 ml de leite. Lembrando que ml é mililitro e é uma unidade padronizada de capacidade. Você também precisa usar 150 ml de óleo de soja, dois ovos, uma xícara de chocolate em pó, duas xícaras de trigo e uma colher de sopa de fermento. E aqui surge um problema. Como que eu vou utilizar esses 200 ml de leite? Ou esses 150 ml de óleo de soja? O que nós devemos fazer aqui é buscar objetos que tenham essa capacidade. A vovó Juju poderia observar em sua cozinha. Será que tem algum objeto que na descrição dele tem 200 ml? Ela poderia, por exemplo, pegar um copo de plástico. Um copo de plástico, ele geralmente tem 200 ml. Deixa eu desenhar esse copo aqui. Então, a vovó Juju poderia encher esse copo com leite e agora ela teria os 200 ml de leite e os 150 ml de óleo de soja. Como ela poderia medir? Simples. Esse copo tem 200 ml, não é? Isso significa que metade dele são 100 ml. Então, esse pedacinho aqui é 100 ml e eu poderia colocar em outro copo ou no mesmo copo, caso ela já tenha utilizado o leite. Metade do copo... Deixa eu consertar aqui para ficar mais parecido. Então, metade do copo vão ser 100 ml. Essa metade aqui... E ainda vão faltar 50 ml, já que na receita diz que é 150 ml de óleo de soja. Mas, olha, essa metade aqui também vale 100 ml. Afinal de contas, o copo cheio são 200 ml. E se eu pegar metade disso aqui, metade de 100, vai ser 50. Então, vai ser mais ou menos isso aqui. E aí, eu posso colocar mais essa metadinha aqui, essa quantidade. E aí, isso tudo aqui vão ser os 150 ml de óleo. Não dá para a gente saber se foi exatamente os 150 ml. Mas, olha, aqui nós estamos estimando a capacidade, ou seja, chutando. Então, nós já temos o 200 ml de leite, o 150 ml de óleo de soja, podemos colocar os dois ovos, e o próximo é uma xícara de chocolate em pó. E uma xícara pode variar nos seus tamanhos, mas vamos dizer que ela tenha 100 ml, ou seja, 100 ml. Caso a vovó Juju não queira utilizar uma xícara para medir a quantidade de chocolate em pó, ela pode utilizar metade desse copo aqui, não pode? Porque metade do copo também tem 100 ml, que é toda essa parte aqui. Então, em vez da vovó Juju utilizar a xícara, ela pode utilizar o mesmo copo e preencher somente metade dele com chocolate em pó. Então, essa metade aqui é uma xícara. É como se essa xícara aqui estivesse cheia. E duas xícaras de trigo seria a mesma coisa que eu colocar duas vezes essa xícara aqui, ou seja, essa quantidade aqui duas vezes é essa quantidade aqui inteira. Ou seja, duas xícaras de trigo é a mesma coisa que um copo de plástico com 200 ml. Então, a vovó Juju já sabe como estimar a xícara de chocolate e duas xícaras de trigo. E, por fim, como ela pode estimar uma colher de sopa utilizando essas medidas? Uma colher de sopa, geralmente, tem 15 ml. E eu posso pegar como base para a minha medida os 150 ml de óleo. Isso tudo aqui é 150 ml. E, se você observar, eu posso dividir esse 150 ml em 10 partes de 15 ml. Ou seja, um copo com essa quantidade de óleo são 10 colheres de sopa. Aqui, as minhas 10 colheres de sopa. Então, caso a vovó Juju não tenha uma colher de sopa, ela pode pegar essa medida aqui e dividir em 10 partes desse jeito aqui. E ela precisaria colocar fermento somente até essa parte aqui. Então, isso aqui é uma colher de sopa. Então, essa aqui é uma parte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essa partezinha é uma colher de sopa. E, por fim, a vovó Juju conseguiria terminar o seu bolo somente com um copo de plástico. Está vendo? A minha medida padrão foi o copo de plástico. Mas você poderia utilizar outras coisas, como essa xícara ou essa colher de sopa aqui. Ou seja, você está estimando a capacidade através do copo. Mas, claro, essa estimativa tem que ser o mais próximo possível. Porque, se você colocar muito leite, o bolo pode ficar um pouquinho mole. Ou seja, você precisa que todos os ingredientes estejam bem próximos de sua medida. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Para entender um pouquinho mais sobre capacidade, sobre massa, vamos falar aqui mais sobre medidas de capacidade. A unidade de medida de capacidade mais utilizada é o litro, né? Tanto quando a gente vai comprar um refrigerante, quando a gente vai fazer um suco, né? Quantos litros a gente precisa fazer? São as mais usadas. O galão, né? Quando a gente vai comprar, por exemplo, a água mineral, né? A gente compra geralmente um galão, um barril, dentre outros. Os múltiplos e submúltiplos do litro são... A gente tem o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o decilitro, o centilitro e o mililitro, que é o ML. E as medidas mais utilizadas são o litro e o ML, né? O ML, geralmente, a gente utiliza, por exemplo, quando a gente vai medir o medicamento, né? A gente utiliza aí o ML. Até mesmo quando a gente vai fazer uma receita que a gente precisa de uma concentração menor ali, a gente utiliza também o mililitro, né? Que é o ML. E o litro a gente também utiliza muito quando a gente vai fazer um suco. Quando a gente vai comprar gasolina, a gente também compra por litro, né? E vamos falar sobre as medidas de massa. Então, a medida de capacidade, a mais utilizada é litro e mililitro, que é ML. E as medidas de massa? No Sistema Internacional de Unidades, a medida de massa, ela é o quilograma, é o quilo, né? Que a gente utiliza aí o K e o G pra representar essa medida. As unidades de massa são o quilograma, que é o quilo, o hectograma, que é o HG aí, o decagrama, o DAG, né? Grama, representado por G, desse grama, que é o D e o G, representado aí, centigrama, que é o C e o G, e o miligrama, que é o MG. As medidas mais utilizadas aí, nesse caso, de massa que a gente costuma utilizar no dia a dia, é o quilograma, né? Quando a gente vai comprar um quilo de carne. E a grama também, né? 500 gramas de queijo, 200 gramas aí de presunto. A gente utiliza mais o quilograma e o grama. E a gente utiliza o MG também no medicamento. No medicamento, a dosagem ali de medicamento. Observe lá que quando você compra o medicamento, tem lá, por exemplo, a dipirona. Na dipirona tem 500 MG, tem dipironas que tem já um G, que é um grama, né? Porque MG é a metade aí do grama, certo? Então a gente utiliza muito quilograma, grama e MG. São as medidas de massas mais utilizadas. E volume? O volume, ele está relacionado ao quê? Ao espaço, né? Que determinado material, determinada distância ali ocupa. Então a unidade de volume é o metro cúbico. Os múltiplos e submúltiplos de metros cúbicos são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. A gente não vai estudar no quarto ano todas essas medidas, certo? Mas só para vocês entenderem o que é volume. Então quando vocês verem esses símbolos, está se tratando aí, neste caso, de volume. E qual é o volume que a gente utiliza mais? Geralmente é o metro cúbico, né? Mas a gente pode utilizar o centímetro cúbico também. Uma caixa d'água, por exemplo, quando a gente vai comprar uma caixa d'água para colocar em casa, né? A gente vai comprar com base no volume de água que se pode colocar dentro daquele recipiente. Fui ao supermercado com minha mãe e compramos uma caixinha de leite. Observei na embalagem que estava escrito um litro, né? Um L que significa um litro. Fiquei pensando como foi possível calcular um litro e você sabe quanto é que é um litro? Como é que é possível a gente identificar aí um litro, né? A gente faz com base em medidas. Larissa repartiu igualmente uma jarra de 1,5 litro de suco entre seus quatro amigos. 1,5 litro, certo? Aí nós temos aí Marina, Lúcia, Eduardo e Pedro. Marina, Eduardo e Pedro tomaram todo o suco do copo. Lúcia recusou a bebida. Quantos mililitros de suco foram tomados pelos três amigos? Observe só. Se Larissa, ela repartiu 1,5 litro de suco significa que ela repartiu um litro e mais a metade ou seja, um e meio. Então nós sabemos que um litro é igual a mil ml. Então se se trata de um litro e meio meio litro equivaleria a quanto? A 500 ml. Então nós temos 1,5 litro equivale a mil mais 500, que vai ser quanto? 1.500 ml. E aí a gente vai dividir igualmente o suco entre os quatro amigos através da operação do algoritmo, né? Vamos utilizar o que aqui? A divisão. Então nós vamos pegar 1.500 dividido por quatro 375 ml. Uma jarra com capacidade de 1.500 ml é possível encher então quatro copos de suco de 375 ml cada um aí. Então nós podemos pensar nessa divisão a divisão dessa medida também da seguinte maneira. Se a gente dividir um litro entre os quatro amigos, né? Que nesse caso um litro equivale a mil ml a gente vai ter 250 ml porque nós vamos pegar mil e dividir por quatro que é igual 250 ml. E a gente dividir depois os 500 ml entre os quatro amigos nós vamos ter o que? 500 dividido por quatro que é igual a 125 ml. E se a gente somar 250 ml mais 125 ml vai dar a mesma quantidade que é 375 ml para cada copo, certo? os três amigos eles tomaram juntos então quanto? Nós vamos fazer outro algoritmo aí. Três vezes 375 ml vai ser igual a 1.125 ml. Ou a gente poderia fazer também de uma forma diferente. Somar aí três vezes, né? 375 mais 375 mais 375 que aí a gente obteria também o mesmo valor que é 1.125. Então a partir disso aqui a gente reforça para vocês que não existe uma única forma de se resolver uma situação um problema, certo? Existem outras formas de se resolver como a gente viu que em uma situação a gente utilizou divisão e multiplicação em outra situação nós utilizamos a multiplicação mas a gente poderia também utilizar a adição, certo? João Marcelo e Carlos estavam brincando com bolinhas de mesmo volume mas feitas de materiais diferentes olha só a bolinha de borracha de amarelo bolinha de vidro aí de azul e nós temos a bolinha de metal aí de cinza surgiu a seguinte dúvida será que as bolinhas têm a mesma massa já que elas têm o mesmo volume? João afirmou que já que todas têm o mesmo volume elas também devem ter a mesma massa já Marcelo afirmou que as de vidro e metal têm a mesma massa porque são materiais pesados e por fim Carlos afirmou que todas têm massas diferentes e aí o que vocês acham? as bolinhas são iguais em todos os aspectos? elas podem apresentar o mesmo formato mas será se teriam a mesma massa? e quais características semelhantes que elas possuem? seria o formato e as diferenças que elas apresentam? a massa ali é diferente e qual das crianças aí tem razão e por que que vocês acham? neste caso Carlos ele afirmou que todas têm massas diferentes ele está correto se trata de materiais que são formados por substâncias diferentes e que tem aí embora ocupa o mesmo volume tem massas diferentes e aí eu trouxe aqui uma experiência que vocês podem estar fazendo aí com esses materiais a gente vai precisar de dois copos de 300 ml dois copos descartáveis algodão água e dois copos de mesma medida e aí vocês vão colocar dentro de um copo água dentro do outro copo algodão e vocês vão ver que embora a água e o algodão estejam ocupando ali o mesmo volume é o mesmo volume de materiais vocês vão ver que a massa é diferente como a gente utiliza o termo quando vocês pesam ali é diferente vai ter um que vai ficar mais leve e outro que vai estar mais pesado certo? Bom gente a nossa aula ela vai ficando por aqui um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra aí na próxima aula certinho? Tchau, tchau 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 Tchau